Música Esta semana nós conversamos sobre temas da economia que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados e para isso a gente conta sempre com o auxílio luxuoso do economista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados. E aí Fernando, tudo bem com você? Bom dia Márcio, tudo bem, bom dia para todo mundo aí que nos acompanha. Tudo bem com você? Tudo, tudo certinho, obrigado Fernando. Então, Fernando, a gente na semana passada conversou rapidamente sobre a decisão do Banco Central, do Copom, em reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Fernando, quais vão ser os impactos dessa redução para os juros dos financiamentos? A gente já pode esperar alguma redução importante? Pois é Márcio, o Banco Central iniciou aí o que a gente chama de ciclo de redução dos juros. Conforme a gente já comentou aqui, o instrumento que o Banco Central tem para combater a inflação são os juros. Quando o Banco Central aumenta os juros, ele aumenta o custo do dinheiro e isso inibe, torna mais difícil para as famílias consumirem e para as empresas investirem, ampliarem seus negócios. Com esse freio no consumo, gerado por um aumento no custo do dinheiro, os preços tendem a cair e a inflação também começa a cair, que é o que a gente está vendo no Brasil agora. Por que eu falei tudo isso? Exatamente para explicar o que é esse ciclo de queda de juros. O Banco Central só vai começar a baixar os juros quando ele estiver seguro de que a inflação não vai mais voltar. Então, ele começa um ciclo, um movimento de queda dos juros que deve durar um período de tempo mais prolongado. Então, a gente já pode antever que se nada de muito anormal acontecer nas próximas reuniões do Banco Central, as reduções da Selic, elas devem continuar. O que não se sabe ainda é se essas reduções vão permanecer com a mesma intensidade de 0,5% a cada reunião. Ou se pode aumentar ou diminuir a intensidade. Diminuir a intensidade seria as reduções passarem para 0,25%. E aumentar a intensidade seria você ter reduções de 0,75% ou até de 1%, quem sabe. E existe uma garantia de que essas quedas na Selic vão acontecer com esse início do ciclo de redução? Não, garantia e certeza absoluta não existe. Há uma razoável segurança do Banco Central que ele pode ir reduzindo os juros nas próximas reuniões, mas certeza a gente não pode afirmar. Pode ser que aconteça algo inesperado, não previsto, como aconteceu, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, que mexeu nas cadeias produtivas e gerou um impacto forte aí na inflação. E se isso acontecer, o Banco Central poderia ter que interromper esse ciclo de baixo e voltar a subir os juros. Isso pode acontecer? Pode, mas é improvável, não é o esperado nesse momento. Então, a expectativa dentro da normalidade é que os juros permaneçam caindo. Bom, dada essa explicação aí sobre ciclo de redução dos juros, vamos falar aqui quais os impactos, que foi a sua pergunta, que essa queda de juros da Selic tem nas taxas de financiamento dos bancos e de outras instituições de crédito. Eu diria que nesse primeiro momento os impactos são muito pequenos, até porque o corte foi pequeno ainda. Foi um corte de 0,5% e uma taxa que é anual. Passou de R$ 13,75 para R$ 13,25. Então, deve haver uma redução nas taxas, sim, mas vai ser uma redução muito pequena que vai ocorrer no crédito, nas prestações e nos financiamentos. Hoje, a diferença entre a taxa básica de juros da Selic e os juros efetivos, que são aqueles cobrados pelo mercado, aqueles cobrados na ponta, elas são muito grandes. Então, essa redução do ponto de vista dos juros, ela vai trazer muito pouco impacto. Eu peguei aqui um estudo que foi feito pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, de Administração e Contabilidade, e de acordo com esse estudo, a taxa de juros média para pessoas físicas deve passar de R$ 126,2 para R$ 125,2, uma redução de 1% ao ano, mas em cima de uma taxa que é de mais de 100%. Então, isso representa uma redução no custo final dos financiamentos e dos empréstimos muito pequena. Lembrando aí que essa é uma taxa média, calculada sobre todas as modalidades de empréstimo e para todos os tipos de pessoas. E conforme a gente já comentou aqui, quanto melhor as garantias que você pode oferecer, seja como pessoa física ou como empresa, mais baixas vão ser as taxas de juros que você vai pagar. Para dar um exemplo aqui, a gente pode citar o caso do consignado de um servidor público, que é estável no emprego, e de um crédito direto ao consumidor ou cheque especial. A taxa do consignado vai ser muito menor do que essas duas outras modalidades. Bora lá para as empresas. No caso das empresas, de acordo com esse estudo que foi feito, a taxa média vai passar de 62,2% ao ano para 61,46%, uma redução de mais ou menos 0,7% ao ano. Como as taxas são menores no crédito para empresas, a redução também é menor. Então, o que você observa é que nas taxas de juros cobradas, atualmente, o impacto vai ser muito pequeno. Agora, nas expectativas de investimento, o impacto é bem maior. Quem quer fazer um investimento grande aqui, quem quer montar uma fábrica, uma loja, esse sujeito olha para o médio prazo, para um período de tempo mais longo, e ele vê uma projeção de redução gradativa da Selic ao longo dos anos, da taxa de juros ao longo dos anos. Então, ele sabe que daqui a um ano ele vai estar pagando menos juros, daqui a dois anos menos juros ainda, e daqui a três anos menos ainda. E não é só ele que vai estar pagando menos juros. O consumidor também. Então, vai ficar mais barato para ele investir e vai ficar mais barato para o consumidor comprar ao longo do tempo. Logo, se vê que uma projeção de mais negócios, de mais vendas, de crescimento da economia ao longo do tempo. Isso vai influenciar muito na decisão de quem quer investir. Então, finalizando, embora no curto prazo você tenha efeitos muito pequenos, no longo prazo as expectativas são muito boas quando se tem um ciclo de queda de juros. Só que tem que ter paciência, não vai ser muito rápido. E, Fernando, além disso, para as aplicações financeiras, vai ter algum impacto agora? Bom, Márcio, aqui é o mesmo raciocínio. Caiu a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, cai também a remuneração dos produtos financeiros que são oferecidos, tanto diretamente pelo Tesouro Nacional, como os produtos oferecidos pelos bancos. E há também uma similaridade aqui entre o que acontece com os juros cobrados nos empréstimos. Então, a queda da remuneração das aplicações financeiras também vai ser muito pequena nesse momento, porque a Selic caiu somente 0,5%. Então, ainda continua valendo muito a pena aplicar no mercado financeiro brasileiro, principalmente porque a nossa taxa de juros real é muito alta. A taxa de juros real é quando você desconta da taxa nominal, que hoje está em 13,25%, a inflação do período, que nos últimos 12 meses ficou em 4%. Então, a gente tem uma taxa de juros real aqui de mais de 9% ao ano. Se a nossa taxa básica real é a maior do mundo, então os rendimentos que são pagos aqui nas aplicações de baixo risco também vão ser muito bons. Acho que vale a pena a gente explicar aqui também os investimentos básicos de baixo risco que existem. Você tem os investimentos pós-fixados, são aqueles que vão sendo fixados, vão sendo definidos ao longo do tempo, e eles estão diretamente atrelados, diretamente ligados à Selic. Ou seja, o rendimento desses títulos é baseado na variação da Selic. Como a expectativa é de que a taxa Selic caia mais ao longo dos próximos meses, os investimentos pós-fixados tendem a render menos. Ou seja, à medida que as reduções na Selic vão acontecendo, as reduções nessas aplicações também vão acontecendo. E nós temos também os títulos pré-fixados, que são aqueles que a taxa é definida no momento que você compra o título. E ela fica fixa por todo o período. Isso vale para títulos emitidos pelo banco, e também para títulos emitidos pelos bancos, e também para os títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Nesse caso aqui, quando você está diante de um cenário de queda de juros, quem comprou os pré-fixados antes do início desse ciclo vai ter uma rentabilidade muito boa, bem maior. Imagina o seguinte, como exemplo aqui, que você comprou um título de 10 anos, um ano atrás, com a taxa pré-fixada de R$ 13,75. Você já está ganhando mais do que um título que foi comprado hoje, que a Selic está em R$ 13,25, mas os pré-fixados são colocados em um valor menor ali, talvez 11%, não sei exatamente. Então imagina o seguinte, daqui a três anos, vamos supor que a Selic esteja em 4% ao ano. Você vai continuar recebendo R$ 13,75, porque você comprou o título lá atrás e a taxa estava fixada em R$ 13,75. Você vai receber R$ 13,75 durante todo o período. Então em momento de ciclos de queda de juros, quem tem um título pré-fixado ganha, porque a taxa dele está fixa e os juros estão caindo. Então quem tem um título pré-fixado ganha sempre? Não, aí depende. Nas quedas ele ganha, mas se começar um processo inflacionário e o Banco Central começar a subir os juros, aí ele começa a perder, porque a taxa dele vai ficar fixa, na taxa que ele pactuou com o banco, e a taxa de quem tem aplicações pós-fixadas, aí ela vai subindo junto com a Selic. E aqui tem uma diferença interessante entre título público e títulos bancários. No caso do título público, o investidor só recebe a taxa acordada, a taxa pré-fixada, se ele segurar o título até a data de vencimento. Mas ele pode vender antes, se ele quiser. E ele vai receber o valor que o título estiver valendo no mercado naquele momento. Já nos títulos dos bancos, na maior parte dos casos, ele não pode resgatar antes. Tem que esperar até o final. E a Bolsa? Qual o impacto da queda da Selic na Bolsa? A Bolsa impacta a Selic? Claro que sim. Em economia, quase tudo impacta quase tudo. Então na Bolsa, em tese, os impactos até chegam primeiro, porque a Bolsa trabalha muito com base em expectativas. Caiu os juros, então, a Bolsa sobe? Não necessariamente. A variável juros, ela é uma das variáveis que impactam a Bolsa. Então quando os juros caem, isso ajuda, em parte, a Bolsa a subir. Só que a Bolsa considera outras variáveis também, como a situação fiscal do governo, o andamento de reformas, como no caso do Brasil, reforma tributária, arcabouço fiscal, etc. O comportamento da economia mundial, a guerra da Ucrânia, por exemplo, preço do petróleo, valor do dólar, tudo isso influencia a Bolsa. Os juros também, mas eles são uma entre as várias variáveis. E isso ficou comprovado no caso da nossa Bolsa aqui. Depois da queda da Selic, a Bolsa tem caído direto. Eu acho que foram mais de 11, 12 pregões que a Bolsa vem caindo. É isso, Márcio. Bom, e Fernando, a gente teve aqui na Câmara recentemente um evento sobre os impactos da taxa de juros sobre as pequenas e microempresas. Essa queda da taxa Selic, ela impacta, ela afeta as micro e pequenas empresas? Aliás, qual a diferença entre essa movimentação na taxa Selic para as pequenas e para as grandes empresas? Pois é, Márcio. A queda na Selic, nesse primeiro momento, como a gente comentou em cima, ela não tem um impacto importante nos juros. Ela não tem um impacto importante para as empresas quando se avalia apenas a relação com essa última redução da taxa de juros. Não há muita diferença, nesse primeiro momento, no impacto para grandes, pequenas e microempresas, porque a redução dos juros na ponta, ela foi muito pequena. Mas existe, sim, uma grande diferença no que se refere às condições que grandes e pequenas empresas têm quando vão contratar um empréstimo, quando vão atrás de um financiamento. As grandes empresas têm patrimônio, têm como dar garantias melhores e, por conta disso, têm acesso a muito mais financiamento e a taxas de juros bem mais baixas que as pequenas e microempresas. As micro e pequenas empresas, como elas não têm garantias para dar, não têm patrimônio, elas pagam taxas de juros muito mais elevadas e sofrem muito mais com essas taxas de juros mais altas. Por isso que é importante que o governo ajude essas empresas, que os bancos públicos façam empréstimos com taxas menores e que existam aí programas específicos para ajudar essas empresas em relação a não só a taxa de juros, mas a garantias, porque muitas delas precisam do financiamento para operarem para tocar seu próprio negócio. Como elas não têm capital, sem empréstimo elas não conseguem funcionar. E aí, é claro, o juro tem que ser em um nível que permita que essas empresas possam pagar os empréstimos e terem algum lucro para continuarem existindo. Aí você pensa em uma taxa de juros anual de 60%, 50%, como é que essas empresas vão pagar o empréstimo e vão ainda ter alguma lucratividade? Muito difícil, né? Então, Márcio, para fechar, muito importante que o governo olhe para essas empresas, que tenha políticas públicas que permitam que essas empresas tenham acesso a capital mais barato, porque a maioria delas precisa dos empréstimos realmente para não fechar, para não falir. E lembrando que essas empresas, micro e pequenas, respondem aí pela maioria dos empregos do país, em especial nas cidades menores, onde não há muita oferta de emprego. Tem um levantamento feito pelo SEBRAE, que mostra que no acumulado de 2023, dos 326 mil novos empregos gerados, 83% deles foram gerados pelas micro e pequenas empresas. Então, esse número aí, ele fala por si só, né, Márcio? Com certeza. Beleza, Fernando Gomes, mais uma vez, agradeço a você e a gente continua toda semana conversando sobre temas econômicos que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados. Por enquanto, um grande abraço, Fernando, e até semana que vem. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.